Até minha mulher fala, cobreu a vida inteira trabalhando em pressa esportiva, que o jogo mais bonito que ela viu aqui foi a final da Libertadores. A maior festa que ela viu no Maracanã. Ou seja, isso é uma crítica a você, que casou com ela no Maracanã. Você casou com ela no Maracanã e amou a festa que ela viu aqui. Ela achou tua festa ruim mesmo. Isso foi uma crítica a você, você presta atenção. Bom ponto, Tony. É, bom ponto. Tem que analisar isso, hein? Eu não tinha pensado nisso. É, viu? Eu não tinha pensado nisso. É, tudo bem. Vamos dar uma mensagem pra ela. Vamos coacheiro. Manda agora, manda agora, manda agora. Oi, irmão, tudo bem? Você falou uma vez pra mim que a festa mais bonita que você viu no Maracanã foi a final Fluminense e LDO em 2008, né? Você esqueceu do nosso casamento? Ah! Começando mais um Boteco Betano Tricolor. Não tá chegando agora aqui na FluTV. Já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha aí com os seus amigos tricolores e dê seu comentário que eu vou ler aqui durante a nossa live. E hoje recebendo o time de peso hoje aqui no Boteco Betano Tricolor. Do meu lado direito, Helga, tem que falar a pronúncia certa. Nemetit. Nemetit. Tudo bem, Helga? Tique. Tique. De tique e nervoso. Tique e nervoso. Helga, você frequenta o Maracanã há muito tempo? Desde criancinha ou não? Desde criança. Atravessava aqui, ó, da Visconde Niterói, que eu e meu pai, meus irmãos, a gente é dali da Mangueira. Então a gente vinha andando, meu pai, a gente é do Maracanã antigo. Isso. E meu pai era daqueles que vinham para o Maracanã, mas ficava com o radinho, né? É assim mesmo. Assistia o jogo, então a gente também ficava ouvindo. Cara, não tem mais radinho no Maracanã, impressionante, né? Tem, cara. Isso é coisa do Maracanã antigo. Eu vi com o meu enteado aqui, tem uns 5 anos atrás, ele era moleque, agora já está grande já. E levei aqui no jogo do Fluminense e tal, e tinha um senhor com um radinho no ouvido aqui. Ele falou para mim, o que ele está fazendo com o negócio no ouvido? Eu falei, é um rádio. Um rádio. E do lado esquerdo, outra fera, tricolor, João Barone. Tudo bem, Barone? Prazer te receber aqui no Boteco. Beleza, era hoje. Tranquilo? Alegria. Finalmente eu vim, né? Finalmente, demorou, hein, Barone? Estava me zoando muito, né? Está ligado, Barone? Deixa eu ligar aqui. Falou, peraí. Ah, agora sim. Demorou, hein, Barone, para vir aqui no Boteco. Microfone, essas coisas. É, está acostumado. Complicas. Mas eu estava falando que finalmente eu vim aqui no Boteco Tricolor, depois de tantos convites, então... Muita pressão, né? Estou muito emocionado aqui também, né? Estamos todos, né? Estamos todos. O João também frequenta desde pequenininho o Maracanã, né? Olha, eu sou um pouco atípico, assim, porque a primeira vez que eu vim ao Maracanã foi no jogo do Flamengo e Santos, em 1978. Estava, assim, repleto. Deve ter umas 120 mil pessoas. O que você veio fazer aqui? Eu vim assistir o jogo com os amigos naquela época. E aí, eu me lembro que a última vez que eu vim ao Maracanã, o Maracanã foi quando os Paranããs abriram o Polícia, em 2007. 75 mil pessoas. Estava bonito. No último mês você veio? É, foi. Uma das últimas vezes que eu vim. As outras eu não quero lembrar muito. Maracanã é novo já? Já conhecia esse Maracanã? Já, já, já conhecia. Já conheci. Brincadeira. Então, eu já vim aqui algumas vezes. Mas uma das que eu mais me lembro foi a gente abrindo o show do Polícia. Foi um negócio, assim, um hecatombe. Foi fantástico. Esse negócio de tocar no Maracanã, né, cara? Foi sensacional. Na época que cabia muita gente ainda. Hoje teremos o quê? 60 mil torcedores, né, mais ou menos? É, por aí, né? Vocês tocaram para quantas pessoas? Aqui devia ter umas 75, 80 mil pessoas naquela noite. Mais gente que hoje, né? Pegamos uma rebarba ali no Polícia, uma banda que sempre influenciou muito os paralamas, mas foi lindo, foi maravilhoso. Eu e o João nunca perdemos um jogo a gente no mesmo local. Maracanã, vendo na televisão ou ensaiando. Nunca perderam um jogo? Nunca, nem ensaiando. É mesmo? A gente ensaiando, ganhando todos os jogos. É um olho no peixe, outro no gato, assim. Não, mas o João, quando terminar o jogo, vai para o camarote. A torcida pedindo para sequestrar os dois e deixar. No final do ano, gravado num quarto. Sim, Tricolor e Lúcio, ganhou o prêmio. Eu sou Tricolor e Lúcio, você não estava lá nesse dia? Não estava esse dia. Baranha também é, Tony Platão também é. Sou Tricolor e Lúcio e recebi o meu... Que emoção, né, cara? Muito legal, né? Minha plaquinha já está enquadrada lá na parede da sala, que eu não vou dar mal. Você é mau orgulho, né, cara? Mau orgulho. Você tem também, óbvio, né, Baranha? Sim, sim, tem algumas lembranças aí por parte da Ilustre Diretoria. Bom demais. Aliás, outro dia eu te vi lá no Faustão cantando. Espetacular, você quer estar pra caramba. Ah, muito obrigada. Ah, Faustão na Band, né? Na Band, é. Foi recente isso. Foi, foi, foi. Foi, foi. Estava lá cantando. É verdade. O Faustão é um grande amigo e a gente, né, quer sempre dar uma força. Ele sempre deu força pra gente, então a gente também vai dar uma força pra ele, é. Lá na Band, independente de qualquer coisa, de Globo, de nada, né? Tamo junto. O Paralamas esteve lá recentemente. O Paralamas tocou no Perdido? Chegou a tocar no Perdido, não? A gente é fundador, né? Fundador do Perdido. O Faustão inventou aquela história do quem sabe faz ao vivo com os Paralamas, né? Ah, que bacana. A gente foi a primeira vez lá no, era no, ainda era naquele canal antes da Bandeirantes, né? Acho que era na Record. Record, Record, Record. E aí era um playbackão daqueles, né? E a gente ficou zoando ele. Pô, Faustão, a gente vem aqui pra fazer playback, pô? A gente tem que tocar ao vivo. A gente tem que tocar ao vivo. A outra vez que a gente foi lá lançar um outro álbum, ele preparou lá um set pra a gente tocar ao vivo e a gente tocou. O Zamp Giannini, né? Foi muito louco, né? Baixa a guitarra espetada no mesmo aplicador, aquela bateria meio tocha, mas a gente mandou ao vivo mesmo, ele. Quem sabe faz ao vivo, hein? Pronto, pegou. Aí virou a lenda, né? A nossa querida, a Selminha Sorriso, levava as flores, né? Era jovem ainda, eu já ia no samba de primeira do Jorge Peligeiro, passou por todas as emissoras, saiu de emissora, foi pra TV fechada. Ele sempre dava a maior força pro pessoal do teatro. Muita força pro pessoal do teatro. Sempre ia divulgar as peças lá, cantei muitas vezes lá. Eu adoro Jorge. Só com um monte de brinde de lá, né? Muito brinde. Cestas de comidas, bolsas térmicas. Álvaro da Camélia, sempre presenteando. Tudo, a Camélia, sempre. Um buquê de flores lindos. É isso que falta aqui no boteco, você me reclama aqui. Falta alguém pra entrar com umas flores aqui, pra dar pros convidados. É a cara do samba de primeira. É, o boteco tricolor também é cultura, né? Me contrata que eu entrego as flores. Eu venho todo dia pro jogo do Maracanã. Eu gosto de flor? Não, não gosto de flor. Não, ah, uuuh, uuuh. Eu gosto de dar flores. Ah, saiu bem, saiu bem. Saiu bem. A última vez que eu dei flor pra minha, sério, a última vez que eu dei flor pra minha mulher, pra essa história, sério. Foi aniversário dela, Tony. Essa é a linha, né? Parabéns. Aí dei a flor pra ela, tal. Ela, ah, obrigado, você gostou, eu não sei disso. Segunda vez, coladinha dos namorados. Ei, flor pra ela. Casamento, ela, cara, tem o maior cheiro de cemitério aqui em casa. Para de dar flor pra mim, que eu não aguento. Eu nunca mais vou dar flor pra mulher. Muito, eu acho justo. Né? Dá orquídea, cara, que a orquídea não tem essa... Orquídea é bom. Orquídea é bom, porque a orquídea dura muito. E aí vira uma ornamentação em casa ali. E ela morre, se você coloca ela num lugarzinho, ela vive de novo no ano seguinte. Não tem cheiro. Não tem cheiro de cemitério, né? No começo do mês, eu só vou... No final, a orquídea vai ficando mais cara que a rosa. Aí, no começo do mês, é melhor a orquídea. Se tratando do Araújo, era capaz de ele passar ali no São João Batista, que ele mora perto. Que sacanagem. Que sacanagem. Roubar umas coroas de flores e levar pra Aline. Eu acho bem provável que ele tenha feito isso. Você lembra daquele coroa que vendia flor no Baixo Garbo? Lembro disso. Tinha uma história. Não, aquele Papa de Fundo. Era Papa de Fundo. Era uma história confusa. Aquela Pisceraia Guanabara? Isso. Pisceraia Guanabara, Baixo Garbo, Baixo Lebo, ele ficava rodando. Tinha várias histórias que rodavam. Lembra aquele cara que vendia flor? Até que ele era um fantasma, né? Sim, mas essas flores eram meio... Eram rosas, né? Fúnebres. Meio fúnebres, também acho. Dizem que ele era um fantasma, então. É, eu acho. Essas flores eram meio fúnebres. Rego, qual o teu jogo inesquecível do Fluminense? Tem outro pro Barone também. Inesquecível. Caramba, aí você me perguntou. Um memorável, assim. Porque tem tantos, tem tantos, é. Mas olha, eu vou te falar. Eu não vou longe, não. Eu vou recente aqui. Fla-flu desse ano? Fla-flu. Fla-flu. Mas eu vou aqui também na emoção da despedida do Fred. Também. Isso foi demais, né? Vai, poxa. A despedida do Fred foi brabo. Foi choradeira. Foi demais. Esse aí tá aqui fresquinho na memória e quentinho no coração ainda. Cara, eu acho que, assim, da despedida do Fred, sem linguagem, tava trabalhando aqui. Mas o Fluminense-Ceará, quando ele faz o gol, né? Aliás, o Fluminense-Corinthians. Quando ele faz o gol no 4x0, foi um negócio incrível, assim. Uma loucura. Eu me lembro quando, Tônio, a gente viu aquela partida do Fluminense-São Paulo. A gente ganhou do São Paulo. Foi aqui. Foi aqui o 3x2, né? O 3x1. O gol de Washington. O Washington. Coração. Exatamente, é. Essa partida realmente foi muito legal. Essa partida foi uma loucura. Foi um negócio, assim... Mecatombe. Gigantesco, né? Ó, vou te falar, Barão. Eu já perguntei. Eu pergunto pra todo mundo que vem aqui no Boteco. Acho que 500 pessoas já vieram, até mais. Todo mundo cita esse jogo, Fluminense-São Paulo. Impressionante. É. Todo mundo cita esse jogo. É porque muita gente tava aqui, né? Foi testemunha, né? O que aconteceu. Qual foi o show mais incrível que você fez, assim, com o Paralama? Nem esqueci. Cara, são muitos, né? A gente, desde o primeiro show, até... Primeiro show, como o Tony falou aqui, que era uma birosca aqui no Maitá. Até o Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio, que foi marcante, né? Passando por shows no exterior. A gente fez shows pra plateias espetaculares na Argentina. Estados Unidos, lá no Summerfest, lá em Nova York. A gente tocou pra uma cabeçada de gente, né? Enfim, na Inglaterra. Tem algum lugar que vocês não tocaram ainda? Vocês querem tocar, não? Cara, na África. A gente não tocou. A gente tinha um desejo muito grande de ir até a África, ir à Angola, sei lá. Por enquanto, a gente ainda não conseguiu. Mas a gente já tocou no Japão, a gente já tocou na Europa, Estados Unidos e tudo. E a América Latina, a gente tem uma entrada bacana, né? Chile. Vamos fazer um show no Chile agora, em outubro. Sempre que dá, né? Sempre que a economia permite, a gente dá uma passadinha lá nesses países que são super legais, receberam os problemas de uma forma super terna. Então, são muitas emoções. São muitas emoções. É muita coisa. Ano que vem vão ser 40 anos de estrada. 40 anos já? Nossa. A gente escolheu mais ou menos assim, o ano em que a gente gravou o nosso primeiro LP, que foi em 83, como o marco oficial da nossa carreira. Os Paranamas têm uma pré-históriazinha ali, quando a gente se conheceu em 81. Já fez 40 anos que a gente se conheceu. A gente gravou aquela fita demo para a Rádio Fluminense em 82. Mas o marco inicial mesmo da carreira oficial foi a hora que a gente assinou um contrato com a gravadora. Gravou o nosso primeiro disco. Tem um monte de banda aí que está fazendo 40 anos, mas pô... Teve intervalo. Pô, vem cá. Esses caras não estavam aí na hora que a gente começou, né? Vocês pararam? Não, a gente parou quando era em 62, e agora na pandemia. Então, a gente está sempre... A gente é uma banda de estrada mesmo. A gente já pensou, mas foi muito rápido. A gente voltou rapidinho. Não pode parar, não. É, não. A gente tem esse lance mesmo forte e sério com a música, a nossa entrega para a música, a nossa vontade de continuar fazendo show, gravar um disco quando tiver assunto, e vamos em frente, que é isso aí. E você, o show mais incrível, a peça mais incrível que você fez. O brasileiro gosta mais de musical. O brasileiro gosta de musical, né? Eu não gosto. Eu, sei lá, são tantos, né? São tantos espetáculos, né? Também não tenho 40 anos de carreira, tenho de idade, mas tenho 20, né? De carreira, assim, né? E eu acho que o musical que eu fiz em 2003, que foi Evita Peron, musical de tangos, que eu fiz a Evita, marcou muito porque foi o musical que o Maurício Schermer me assistiu e me levou para a televisão, né? Então, foi a peça que me levou para a televisão e a televisão, a gente sabe que para o artista é onde a gente tem maior visibilidade, onde a gente cria o público, porque o teatro é maravilhoso, a gente tem um público no teatro, mas não se compara à televisão, né? Que tem o alcance. É, o alcance da televisão. Então, eu acho que essa peça é uma das peças que fica marcada na minha história por conta disso, né? Uma virada, assim, na minha carreira, né? Mas são muitas, né? São muitos espetáculos, né? Tanto de musical quanto não musical, de comédia, trama. Eu fui para a comédia por acaso, nem tinha a pretensão de ser comediante, mas fiquei 10 anos do Zorra total, né? 10 anos. 10 anos, né? E eu nem tinha a pretensão de ser comediante, eu queria ser atriz, né? Ser atriz faz tudo. Queria ser atriz fazer de tudo, né? Mas acabou que eu fui parar lá no Zorra. Tem um grande amigo lá que é o Totone, né? Exatamente. Gente finíssima. Fragoso, né? Exatamente. Mas aí eu já saí do Zorra, já fechei meu ciclo lá, que foi ótimo, foi maravilhoso o tempo que deu, né? E aí fui fazer novela, fazer outras coisas. Mas eu gosto mesmo é do teatro, assim, onde eu me sinto mais... Musical. A vontade. Musical porque eu sou cantora também, né? Exatamente. Agora você já parou algum espetáculo seu, tá cantando, tatuando, pra saber o resultado do jogo do Fluminense? Não, mas em 2018, eu fiquei, eu tava gravando shows famosos, né? Lá no Faustão. E aí tava tendo um jogo do Fluminense. E eu fiquei, tipo, assim, cara, podia atrasar, podia atrasar, podia atrasar a gravar. Se eu tava assistindo o jogo do Camarim, ele falou, cara, podia atrasar a gravação, podia atrasar, podia atrasar. Porque eu queria assistir o jogo até o final, né? E aí fiquei ali naquela torcida, vai atrasar, vai atrasar, vai atrasar. Aí ele chamou. Não, atrasou. Atrasou. E eu consegui, eu consegui terminar. Senão eu ia inventar, calma aí, tô no banheiro, alguma coisa. Deixa acabar o jogo. Deixa acabar o jogo. Mas, mas na peça não dá, né? Porque a peça, você tá lá. É, peça não tem como. Só um minutinho, gente, tô aqui. Saiu o golpe. Exato, não tem como. No teatro não dá. Mas na gravação, na TV, ainda dá pra te enrolar. Calma aí, ô Tony, ô Tony, vamos agradecer, Tony. Tô te olhando o croquete. Aqui, ó, calma aí. Manda, joga o croquete. Joga o croquete, Helga. Não, gai. E joga, joga, joga. Vai, Tony, agarra o croquete. Não, vai dar certo, vai dar certo, Helga. Vem, Helga, vem. Vem, vai daí. Eu adoro isso, a Flu TV. Vem, vem, Helga. Bom momento, bom momento aqui, Tony. Bom momento, vem de um estúdio pro outro.